A campanha é de conscientização e adoção e integra várias ações que o município vem fazendo em favor dos animais abandonados e que sofrem maus tratos. A campanha foi lançada no gabinete do prefeito Mário Paulec e é promovida através de uma parceria entre o Departamento de Meio Ambiente, a Vigilância em Saúde e a Associação Amigos dos Animais de Mariópolis. O dia D da campanha será no dia 9, no calçadão das 14 às 20 horas. Vários animais estão disponíveis para a adoção responsável ou então você pode doar ração para alimentar os animais.